Fala Squad, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal, meu nome é Ed Barroso e hoje chegou aí muitas premiações gratuitas. E vamos falar dela hoje, galera. Se você não tá conseguindo entrar ou ainda não pode entrar dentro do Free Fire, eu vou falar aí. Nós conseguimos bater duas metas de visualizações. Sim, galera. A primeira aqui foi a de 250 mil visualizações, onde a gente vai receber 10 tickets de cada. Aqui nós vamos receber 10 tickets de arma royale e diamante incubadora. Também nós vamos receber aí o cartão de mudança de apelido, que é a mudança de nome dentro aí do Free Fire. Se você quiser mudar o seu nome, aí você muda usando esse cartãozinho aí. Outra meta de visualizações que nós batemos foi a de 500 mil visualizações, onde chegou 5 paredes de gel e uma só você vai levar pra casa, tá? Você já pode pegar, olha que tá aparecendo aqui, coletar, tá, tropa? Apertou aqui, é só coletar, minha tropa. É essa daqui que eu vou escolher pra mim, tá? Quem tá perguntando aí qual aparelho de gel que eu ia pegar. É a ideia da skin lá, a skin que tava dentro aí das premiações, tá? Da meta de 1 milhão de visualizações. Bem, galera, eu tinha informado vocês que era quase impossível a gente bater e realmente se concretizou, tá? A gente não conseguiu bater 1 milhão de visualizações, é muita coisa, tá, galerinha? Então a única parte que nós não vamos levar são as 10 salinhas de criação, né? E também o conjunto aí que tá aparecendo aí na tela pra vocês. Então isso a gente não vai pegar, não tá aqui disponível, tá? Mais duas a gente conseguiu. Parabéns aí todo mundo. Bem, galerinha, chegou mais coisa também, tá, pessoal? Chegou duas novas armas aqui nesse desafio PT-2 LBFF-7. A primeira arma aí é a N-94, tá, pessoal? Da parceria Cobra aí, ó. Essa muito brabíssima demais, tá, tropa? Gostei demais aí. E a segunda arma aqui chegou também, foi a carga extra Pavor Violeta, se eu não me engano, tá, tropa? Olha aí, ó. Muito bacana. Esse aqui eu vou pegar, tá, tropa? Pra você pegar muito simples, tá, galerinha? Você tem que ficar na primeira arma, você tem que ficar no top 10 de 5 partidas, tá, pessoal? No modo BR. E esse modo eu acho aqui, galerinha, que ou é um modo clássico nesses dois mapas ou o ranqueado, tá, pessoal? Esse aqui é o modo BR que eu conheço, tá, galerinha? E vamos retornar aqui, tá, tropa? A segunda arma você vai pegar aí, ó, fazendo 5 vezes buia, tá, galerinha? Ganhando 5 partidas aí fazendo buia em partidas do CS, que é o Contra Squad. Eu creio que pode ser o Contra Squad normal aqui, tá, pessoal? Nos modos ou no CS aqui, tá, galerinha? Então você consegue pegar. É porque eu não tô conseguindo pegar, É, o que que tá acontecendo? É porque esse evento ainda não tá disponível hoje. Eu tô gravando de madrugada no dia 17, então só vai estar disponível no dia 19. Então pra tirar essa sua dúvida aí, dia 19 do 4 de 2022 às 4 horas da manhã e vai até o dia 23 do 4 de 2022, tá, pessoal? Muito bacaninha mesmo. Então, galerinha, essas foram as premiações de hoje, tá, que chegaram aí. Tem mais coisa que chegou aqui, galerinha, mas eu já noticiei em alguns vídeos aí. Então muito obrigado por ter assistido e corre agora e pegue suas recompensas. E não esquece de deixar o seu like se eu gostei, se inscreva aqui no canal e aperte o sininho pra receber as novas notificações. Meu nome é Ed Barroso, Ninja Brabo do Free Fire. Fui! E aí